Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre a vinda do governador Ratinho Júnior a Arapongas para liberar início do contorno e assinar licitação do centro de detenção provisória. Forças de segurança de Arapongas apresentaram um plano de segurança pública para 2020. Prossegue a vacinação contra o sarampo em Arapongas. E ainda 43% dos contribuintes pagaram IPTU à vista na cidade. Começa agora aqui pela TV Paraná, mais um TV Paraná Notícias. E boa parte dos contribuintes de Arapongas quitou integralmente o IPTU 2020 aproveitando o desconto de 10%. Foram 43% dos contribuintes pagando à vista o imposto. Ainda é possível pagar o IPTU com desconto expressivo. Para pagamento único até dia 10 de março, o desconto será de 7%. É possível também parcelar em até 10 vezes sem desconto, com a primeira parcela vencendo também no dia 10 de março. E a Secretaria Municipal de Saúde segue com ações da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Até o dia 13 de março, estão sendo vacinadas pessoas acima de 5 anos até 59 anos. Na cidade, são 14 unidades de saúde disponibilizando as doses. Os 3, 18 horas atendem em horário diferenciado, das 7 da manhã às 10 da noite. Isso, nossas unidades básicas estão abertas para atender a população até o dia 13 de março, nas vacinas que o Ministério da Saúde orienta a fazer e também na campanha da Tríplice Viral. Com relação ao início da campanha, como é que nessa primeira semana, nós tivemos e ainda vamos ter até o dia 13 de março, os nossos 3, 18 horas abertas no período noturno, que vai das 7 da manhã até as 22 horas para a população que por acaso não pode levar a criança ou também não pode ir até a unidade básica durante o dia, ele vai no período da noite até as 22 horas. Tivemos uma boa procura nesse período, a população aderiu bastante a procurar a unidade nesse período até as 22 horas. Com relação ainda à questão dos locais, são 14 unidades básicas de saúde oferecendo a vacinação? Isso, nós temos as unidades do Aricanduva, do Caique, do Jaime de Lima, antigo São José, do São Vicente, do Flamingos que é aberto até as 22 horas, do São Bento que é aberto até as 22 horas, do Petrópolis 18 horas que é também aberto até as 22 horas, do Araucária, do Centauro, do Tropical, do Primavera, do Araponguinha, do Bandeirantes, então todas essas unidades estão disponíveis com sala de vacina. Quem deve tomar a vacina? A campanha é aberta para pessoas de 5 anos até 59 anos de idade. Essas pessoas devem procurar a unidade munidas de documento pessoal, cartão SUS e a carteirinha de vacina, mas o público-alvo que é vacinado indiscriminadamente, tendo ou não a vacina em dia, é a faixa etária dos 20 aos 29 anos. É importante que leve o cartão vacinal para verificar como é que está a situação. Isso, porque aproveitando o momento, né, a ida até a unidade básica, se tiver alguma outra vacina que esteja atrasada, ela poderá fazer essa vacina. A importância da vacinação, por exemplo? Muito importante, porque o sarampo é uma doença que mata, né, nós temos casos de morte no país ainda, até esses dias tivemos um em São Paulo, de uma criança que ainda não havia tomado a vacina. Então isso significa que o vírus está circulante entre a população e principalmente a população adulta, que é essa faixa etária dos 20 aos 29 anos, que é uma população que antigamente não se tomava, não fazia o uso de estar indo até a unidade básica para estar sendo vacinada. Então é essa população dos 20 aos 29 anos que mais preocupa o Ministério da Saúde, a Prefeitura e o Governo do Estado. E com o Fira Seguir Forças de Segurança, apresentaram um plano de segurança pública para 2020. Produça seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Capitação de imagens em HD, imagens aéreas com drone, produção em até 15 dias, entregue em DVD ou Blu-ray, cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 43-3303-7600. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do Cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Seca elétrica. Vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, 512. Fone 43-3252-5447. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1440. Fone 43-3122-0190. A gente é assim. Trabalha para chegar o fim de semana. Ver um joguinho. Zoar o amigo. Pegar uma estrada. Curtir. Fazer tudo o que te faz bem. O que te faz sentir livre. Dono do seu nariz. Do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado. Mas acaba se arriscando. Até que um dia... Você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Nossa lista agora de cara nova. Sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição. E é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora. Anuncie. Divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link. Peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista. Esta é nossa. E você não pode ficar de fora. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize. Noventa e um vírgula nove. Fala aí, FM. E a Sanepar emitiu nota com explicações sobre uma estação de tratamento da cidade, onde havia foco de proliferação do pernilongo. Um vídeo que circulou em grupos de mensagens mostra uma lagoa de tratamento cheia de larvas de pernilongos na região do bairro Santa Alice. A Sanepar afirma na nota que iniciou a limpeza do local e afirma que os mosquitos encontrados não são transmissores da dengue. E que foi feita a pulverização com bioinseticida no local. E forças de segurança de Arapongas apresentaram o plano de segurança pública 2020. De acordo com os dados apresentados na oportunidade, de 2018 para 2019, houve diminuição dos índices de criminalidade na cidade. Este é o quarto ano que o plano é desenvolvido na cidade. Exato. Na verdade, apresentamos o plano 2020. O plano ESC, já no seu lançamento, há três anos atrás, essa é a quarta edição do plano. Esse plano foi premiado a nível de estado. Hoje ele é referência ainda para vários municípios, não só do Paraná, como também de outros estados. É um plano elaborado com a integração entre as forças de segurança do município, ou seja, polícia civil, polícia militar, guarda municipal e corpo de bombeiro, além da participação dos conselhos municipais. Dentre esses conselhos, eu destaco o CONSEG, que é os conselhos de segurança do município, como os outros conselhos, como o COMUTES, o COMAD, enfim. O objetivo é traçar metas, traçar objetivos. Lógico, o objetivo principal é a diminuição da criminalidade. E se hoje nós fizermos um comparativo dos últimos três anos, ou seja, antes do plano e depois do plano, a gente percebe que o índice de criminalidade diminuiu em torno de 40% a 50%. E o ideal, a parte positiva disso é que nós hoje estamos conseguindo manter esses índices e em alguns tipos de crime ainda nós estamos conseguindo diminuir ainda mais. Vale salientar também aqui o apoio que temos da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, que atua no município também, Ministério Público, Poder Judiciário, e é claro, temos que destacar também a participação do Poder Público Municipal, que tem nos ajudado muito em questão de logística, aquisições de equipamentos, armamento, viaturas, não só para a Guarda Municipal, como também o apoio que dá junto ao Estado para a Polícia Militar e Polícia Civil. Então, acho que o objetivo foi alcançado, que era a diminuição da criminalidade. O objetivo desse ano é manter o que está sendo feito já, alguns desses projetos que estão em andamento, para que nós tenhamos a cada ano que passa a redução dos índices de criminalidade. São rondas ostensivas aí na cidade, não só no centro, mas também nos bairros da cidade aí, e também essa questão da proximidade com a comunidade. Com certeza, e já no primeiro plano a gente lançou essa aproximação com a comunidade, a participação, você vê, pode pegar a imagem do nosso auditório aqui, são pessoas, são representantes da comunidade, isso prova que Arapongas está no caminho certo, todos unidos aí para que a gente consiga ter uma segurança de qualidade. A imprensa perguntou para mim, no dia que nós lançamos o plano lá, o que aconteceu para que nós pudéssemos abaixar os índices. E como você disse aí, nós utilizamos o mesmo efetivo praticamente da guarda, da polícia militar, polícia civil, que não mudou nesses últimos três anos, mas nós conseguimos ali, através de conversa, de um estudo de locais onde mais acontecia o crime, e nós conseguimos realocar esse policial, esse guarda, nesses locais, para que tenha mais uma presença mais efetiva, e com isso a presença, lógico, ela evita o crime, e é o que aconteceu em Arapongas. Bom, a segurança não tem bola de cristal, né, secretário, mas a frequência ali da guarda municipal, da polícia militar, na cidade realmente já colabora e ajuda muito. Com certeza, é o que eu acabei de dizer, né, a presença ela inibe, né, ela causa uma sensação de segurança. E isso é o que nós estamos fazendo, não só na área central, como também nos bairros. Vale salientar que o plano também tem várias ações voltadas ao trânsito, né, é um ponto positivo também que nós conseguimos diminuir o número de mortes no trânsito, mantendo os níveis de acidente ali, em alguns casos até diminuindo também. Então, isso é o objetivo, vamos trabalhar mais esse ano todo aí, para que esses resultados possam vir de forma normal e cada vez diminuindo mais os números. Bom, outro exemplo positivo também foi com relação a algumas reuniões realizadas com a comunidade, em certos bairros, certas regiões do município. Sim, traçamos também, isso era o objetivo do ano passado, o plano também é ter esse contato com os líderes de bairros, né, líderes da comunidade. Inclusive fizemos algumas reuniões dessas em bairro, nós conversamos com as pessoas, com moradores dali, e nada melhor que o morador, que ele sabe o problema do bairro, ele trouxe para nós, em muitos casos, a grande maioria conseguiu resolver o problema, e, enfim, quem ganha com isso é a comunidade. Bom, com relação a tudo isso, como o secretário já salientou, tudo isso em função dos investimentos realizados, sem os vencimentos realmente seria praticamente impossível. Eu até citei, recentemente teve uma pesquisa feita pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde divulga os dados da criminalidade em todas as cidades do país. Eles chamam de atras da violência, né. Então, o pesquisador chega à conclusão que o município, que tem a participação do poder público nas ações de segurança, esse município conseguiu diminuir de forma, assim, de forma satisfatória os índices de criminalidade daquele município. Então, eu acho que a Arapongas é um exemplo disso, né, a participação do poder público muito importante, sempre atento, sempre nos ajudando, atendendo as nossas demandas, e também esse fator muito importante que contribuiu para a diminuição da criminalidade. Em relação também aos treinamentos, que aperfeiçoam também o trabalho realizado. Com certeza, dentro do plano para esse ano, prevê também o aperfeiçoamento, a valorização, no caso da Guarda Municipal, desses agentes de segurança, né. A própria Polícia Militar também, ela fez questão de enfatizar aí o treinamento e aperfeiçoamento daqueles policiais, como também na Polícia Civil. E isso, o agente de segurança bem mais preparado na rua lá, ele consegue manter um serviço de qualidade ainda cada vez melhor. E confira a seguir, o governador Ratinho Júnior estará em Arapongas em março para liberar início do contorno e assinar licitação do Centro de Detenção Provisória. Música Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. A gente é assim, trabalha para chegar o fim de semana. Ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo o que te faz bem. O que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do Cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Autoposto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize. 91,9. Fala aí, FM. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Seca elétrica. Vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, 512. Fone 43-3252-5447. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1440. Fone 43-3122-0190. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Capitação de imagens em HD. Imagens aéreas com drone. Produção em até 15 dias. Entregue em DVD ou Blu-ray. Cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone 43-3303-7600. E o governador Ratinho Júnior estará em Arapongas em março para liberar a ordem de serviço da construção do contorno rodoviário. e assinar a licitação para a construção do centro de detenção provisória. Sobre o contorno dos 34 proprietários de áreas que serão impactadas pela obra, 27 concordaram com os valores. Para os que não concordaram, os valores serão depositados em juízo e as obras poderão ser iniciadas. O investimento é de mais de 110 milhões de reais numa extensão de mais de 10 quilômetros. Olha, está confirmado, né? Nós só estamos decidindo a data, até por causa dos prazos documentais também, que não é só o contorno que nós estamos aguardando. O contorno é a grande obra. O contorno é uma obra de 30 anos que todo mundo falava que ia fazer e nunca ninguém fez. O contorno é uma obra que nós tivemos secretário de transportes do município de Arapongas e não fez. Nós estamos conseguindo pela nossa insistência. Eu sei que tem vereador que falou na Câmara que não ia sair mais. Outro falou que ia sair de Aricanduva, de não sei de onde. Cada um falava uma coisa. E eu fiz reuniões do dia que eu entrei aqui, do dia que eu entrei aqui, antes de eu assumir, eu já estava falando com o governador Beto Richo, lá atrás, através desse contorno. Fui na Via Par, tentei, fiz reuniões, fui na PGE, fui atrás dos proprietários, estou tendo reunião com proprietários, trouxe os proprietários aqui para dentro da prefeitura. Então nós trabalhamos para que isso acontecesse. Porque eu tenho noção do que vai virar a cidade depois do contorno. Terrem, você imagina o que vai ser Arapongas depois do contorno. Arapongas vai ser uma nova Arapongas naquela região. É uma região que só falta isso para crescer mais. Nós já temos ali o loteamento campestre que a Santa Alice fez, já tem outro loteamento que vai sair, mas com esse contorno as coisas vão se encaminhar para aquela região, que é uma região muito boa, muito bonita e muito perto do centro. Então nós vamos ter uma nova Arapongas naquela região, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Por essa importância, pela importância da nossa Maracanã, que vai aliviar os nossos comerciantes, os nossos moradores, vai virar uma rua, não é? Essa importância que a gente tem lutado tanto. Então, graças a Deus, agora já está acertado. Via Par, a PGE e o governo do Estado e o DR. Está acertado. Eu tenho uma reunião na Via Par agora, essa semana, mas vou lá só para saber quando começa, quando que pode dar hora de serviço, quando o governador pode vir, para nós fazermos uma grande festa aqui em Arapongas, porque o araponguense vai ser beneficiado. É uma das obras mais importantes do município de Arapongas, gente. Talvez as pessoas não estão dando valor nisso. Ah, é um desvio. Não, não é um desvio, não. É um contorno muito bem feito, com quatro pistas, com duas pistas para ir, duas para voltar, com obras de engenharias fantásticas, sabe? Com investimento de 100 milhões de reais. Então, não é qualquer obrinha. Não é qualquer obra, sabe? Então, gente, nós temos que dar importância nisso, porque a nossa cidade vai ser uma outra cidade, não tenho dúvida nenhuma, depois da construção do contorno. Bom, isso tudo se deveu a uma intensa cobrança, né, prefeito? Como o prefeito já disse, e também essa questão do bom relacionamento com o governo do Estado. Olha, o bom relacionamento com o governo do Estado e com os nossos deputados, isso é... Se não existisse, isso não teria contorno. Como a CDP, como a CDP também, que o final desse mês fica pronto o projeto, que vai se encaminhar esse projeto para a CESA, para dar hora de serviço também, que é outro sonho, né, tem governador que veio aqui e deu hora de serviço no CDP e não tinha nem projeto. Não sei se vocês se lembram disso. Em época eleitoral, distribuiu panfletos de escola, que ia construir e nada, né? Não tinha nem projeto, não tinha nem terreno. Hoje não, hoje é uma realidade. Hoje existe um projeto que está sendo construído pelo governo do Estado, existe um projeto que vai ser entregue agora, no final do ano, com aproximadamente 9 milhões e 700 mil reais para construir. só o tratamento de esgoto, mais de um milhão de reais naquela região, porque ali é um manancial e não pode ser construído qualquer obra naquela região. Então, olha, gente, são obras que vão marcar a história do nosso município e a gente que saiu lá de baixo, igual a todos vocês, poder estar presenciando essas obras é muito significante para nós. Bom, e uma expectativa e um sonho também, que é a retirada ali da cadeia pública do centro da cidade. É, esse é um sonho, né? Aquela cadeia pública no centro da cidade é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, né? Bom, com relação ainda à vinda do governador, prefeito, também outros recursos deverão ser liberados como liberação aí de outras obras, como o meu campinho também, pavimentação asfáltica, enfim. É, tem o meu campinho no Águias, que nós vamos reformular todo aquele centro comunitário, colocando o meu campinho, colocando a academia, pintando todo o centro comunitário, reformando lá dentro, fazendo um centro de convivência para todas as pessoas que possam usar o idoso, o jovem, a criança, né? Que possa participar daquele centro de convivência ali. Nós vamos anunciar também o meu campinho lá no Tropical, vamos anunciar a marginal da Vamol, né? 1 milhão e 700 que o governador nos liberou também a fundo perdido. Tem nove obras do governo do estado para ser anunciada. Nós estamos reivindicando a Pedra Irregular da Vila Rural, já estamos terminando a Araguari, e eu falei com o Ortigário Onde, que é o secretário da Agricultura, ele vai nos liberar. São mais 1 milhão e 600 mil reais para construir essa obra. O colégio lá no Alto da Boa Vista, que começa agora esse mês já, o governador vai estar visitando o canteiro de obra. Olha, gente, tem muita coisa que vem acontecendo do governo do estado para nós, e também com recurso próprio, que nós vamos dar ordem de serviço em algumas obras, que são importantíssimas para a nossa cidade. Bom, esse projeto do meu campinho é um projeto que deu certo nas regiões que foram implantados, né? O meu campinho deu certo, né? Nós precisamos agora implantar em mais lugares. É isso que a gente tem que tentar ver, conseguir de implantar isso em mais lugares. Bom, com relação, volta ao contorno. A maioria dos proprietários, prefeito, aceitou até agora a questão dos valores, né? Aceitou. 27 proprietários já assinaram, autorizando a Via Par começar a obra. Então só falta agora as três bocas, que é as três matrículas do Sampaio, lá o terreno que é da Aravel e o terreno que é do Contato. Parece que são quatro ou cinco matrículas só que está dando problema, mas eu acredito que a Via Par agora em negociação acaba acertando também. São mais de 10 quilômetros? São 12 quilômetros, né? 12 quilômetros com uma obra de quatro pistas com encostamento e uma obra de mais de 100 milhões de reais. E o TV Paraná Notícias fica por aqui. Você também pode participar de nossas novas edições, enviando para a gente sugestões e comentários através do e-mail jornalismo arroba tvparaná.com.br. As notícias de Irapongas e da região você pode acompanhar também pelo rádio, sintonizando a Rádio Fala e FM 91,9, de segunda a sábado, das 11h às 12h30. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri